E aí pessoal, suave pra você que não me conhece, eu me chamo Nata, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo de Roblox aqui no canal E a gente tá jogando Murder, a gente tá jogando Murder, tá galera? E agora vamos começar jogando Murder, eu tô aqui com a Eduarda, a Duda Boa tarde Tô aqui também com o Wesley E aí galera, salve clã E tô também aqui com o Felipe E aí galera, beleza? Isso mesmo, isso mesmo E vocês são o que galera? Vocês são inocentes? Eu sou inocente, mas eu acho que a Duda é Murder, porque eu tô perseguindo ela, ela tá indo pros lugares assim, sabe, meio escondidos Tá Vou acabar te matando, vai cair fora Me mata então Vamos lá hein Eu acho que a Duda é Murder É a Duda, eu acho que é a Duda Não véi, que assassino teria um ursinho de pelúcia? É a Duda, corre Corre, corre, é a Duda, 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 galera, é a Duda É a Duda! É a Duda! É o Natan! É a Wesley! Cala a boca, mano! Aê! Vou fugir do Natan! Não é eu! Tchau, Duda! Tchau, Dudinho! Ah, não gostei! Natan, tô metendo o pé! Vou me esconder de você! Nossa, foi o meu primeiro assassinado! Ah, é eu que fui! Eu de cara com ele! Eu foquei no Wesley! Foi o primeiro! Fui lá no Wesley! Ah, mano! Natan tá vindo pra cá! Corre, corre, corre! Quê? Como é que... Falei pra não me chamar de viciado! Toma! Meu Deus! Tô fugindo de você, Natan! É, meu Deus! Eu só não tenho hoje diamante! O Natan não vai me achar? Mano, eu não tenho medo de nada! O Natan tá aqui! O Natan tá aqui! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah, Natan! Poxa, mano! Mano... Parou, 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 parou! Então quer dizer que você ainda não deixou like e nem se inscreveu? Hum... Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho! Agora eu vou te dar uma nova chance! Eu vou contar até 5 e eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal! Então vamos lá! Vai! 1... 2... 3... 4... 5... E aí? Você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários! E é isso! Agora continue com o vídeo! Ah, eu morri! Ah, ele nunca vai achar os caras, né? Matei! Falta quantos? Falta quantos? 3! Ai, caraca! Até agora eu não achei o detetive, mano! Eu acho que não tem detetive, hein? Nunca vai encontrar o cara! Tem que ter! Tem que ter! Tá acabando o tempo, hein? Mano! A primeira partida eu já sou o detetive! Eu já sou o assassino! Meu Deus! Tá, cadê esse cara, mano? Cadê? Fala, pode falar! Estão no túnel! Estão no túnel! Sei lá, mais ou menos! Estou olhando! Como é que eu chego nesse túnel? E... Passou já! Aqui? Aham! Só que... Não, não é aí, não! Não é aí! O cara pegou a arma! O cara pegou a arma! É a Duda que sabe! A Duda é viciada, pessoal! Ferrou, 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 galera! Ferrou! O Enzo pegou a arma! Mano! 19 segundos! Eu vou perder! Eita! O Gander tá lá onde é que tu me matou! Tá! Entendi! Tá atirando o Nathan! Tá atirando o Nathan! Quem tá... Ela tá aqui? Não, não ouviu o tiro, não? Não tava com som pra vocês, não! É! Peraí, calma! Tem mau barulhão! Então... Atrás! Ai, cara! Atirou em mim! Meu Deus! Acabou o tempo! Puxa, Nathan! Perdeu, Nathan! Ah, mano! Eu perdi! Não acredito! Acabou o tempo! Gente do céu! É isso mesmo! Eu perdi! Quer dizer... Ah, foi empate, vai! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos empate! Mais ou menos venci! Mas é isso aí, galera! Foi muito, muito top! Agora vamos pra próxima partida! Vamos lá! Tá, galera! Voltamos aqui! Mais uma partida! Eu sou essa pessoa aí que vocês viram! E vamos lá! Eu sou inocente! Vocês são o quê? Não, não pode falar o que é, né? Pelo amor de Deus! É, pô! Me perdi a graça! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza que é Wesley, velho! Eu tenho certeza! Ô, dessa vez eu não vou avisar! Dessa vez eu não vou avisar! Porque a última vez foi vacilo com o Nathan, cara! Eu tenho certeza que é Wesley, mano! Eu tenho certeza que é Duda! Tá, mas vocês acham que é eu! Eu sei! Eu acho que é Wesley! Eu acho que é Wesley! De verdade! Ele tava muito calado! Na hora que eu falei assim, ó! Eu? Gente, não vamos falar o que é! Wesley tava muito, muito... Vai, Wesley! Pode me matar! Eu deixo, eu deixo! Não! Eu não sou assassino! Como é que eu vou te matar? É você sim! Eu tenho certeza! Não sou eu! Ele tá rindo! Ele tá rindo! É Wesley sim! É Wesley sim! Vem aqui pra gente então! Vem aqui pra ver se tu não morre! É! Quem é? Então! Imagina! Eu sabia! Eu já sei quem é! Eu já sei quem é! Só de uma coisa! Eu sabia! Eu sabia que era ele! O Wesley é safadão! Não! É eu! Quem? Eu? Nunca! Eu já sei quem é o morder! Eu já sei quem é o morder! Eu já sei quem é o morder! Eu morri! Eu morri! Tá! Obrigada! Matei o detetive! Vem! Agora eu vou conferir a sala! Vou olhar o Wesley! Calma! Eu vou falar quem é o morder pra vocês! É o de cabelo vermelho! É! Não! O morder! É o Wesley! É o Wesley! É o Wesley! Eu sabia que era ele! É verdade! É o Wesley! Eu não sabia que era ele! Eu sabia que era ele! Ele tava muito... Ele só tava muito na dele! Ele veio! Ah! Meu Deus! É verdade! Oh! Oh! Perdeu! Perdeu! Vai! Ah! Wesley! Na moral! Cadê a Duda? A Duda! Só falta a Duda! Deixa eu ver quem é que falta! A Duda! Cadê a Duda? Não! Cuidado pra ela não pegar arma! Eu ia matar ela primeiro porque ela joga bem! Então eu ia... Tem 3 pessoas vivas hein! 3! Ah! 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 Pega a arma! E aí, seu safadinho! Cara nem lagado tá, Neto! Cadê o outro? Meu Deus! Calma! O outro não faço a minha ideia. Não! Na moral, olha bem! Ele tá escondido! Ele tá escondido! Tem um que dá pra ver. Se dá pra ver da arma? Ele achou! Tem um que tá em cima! Meu Deus! Olha pra trás! Achei! Tem um que tá em cima! Meia Hora! E tem um outro que ele tá escondido! Aonde? No quarto estúrio! No quarto estúdio! Aquele canto que tu tava! Que tinha bem muita cartão Olha, olha pra mim se eu tô incerta Acho que é por aí Ele tá no quarto escuro Ele tá no quarto escuro Onde é que fica esse quarto escuro? Mano, o Wesley vai ganhar O quarto escuro não fica aí, não fica aí Ficava muito lá pra trás Perdeu, perdeu, perdeu Ah, não deu tempo de matar Mas ele também não conseguiu vencer Ah, faltou um Onde é que ele tava? Mano, não faço a mínima ideia Ele tava, acho que é nos arquivos O Wesley perdeu Tá, galera, é isso aí Eu já fui murder O Wesley já foi murder E nós dois não conseguimos ganhar Que a gente não é muito bom nesse minigame Agora a gente vai pra próxima partida Tá, vamos lá, galera Voltamos aqui na partida Eu sou isso aí que tá aparecendo aí na tela Só bora Eu não sei o que eu sou Eu não olhei Eu tava configurando aqui uns negócios Não, mas dá pra perceber Agora vai aparecer Se tu for o assassino Vai ter aparecimento Ô, ô, ô Bora, tá aqui, bora, tá aqui É aquele cara É o lobo É o lobo mau Gente, é o lobo mau Ah, ah, ah Não, 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 não Não, não É aquela É o lobo, lobo É o lobo mau É a Isa, é a Isa É a Isa, é a Isa É, eu morri Não, não, é o cachorro É o cachorro Então é É o lobo mau Ai, ai, ela não vai me matar Ela é minha fã Eu tenho certeza Não, não Ah Rodorfo O que há com você? Eu sabia que ela não ia me matar Tá, ó, vamos aqui Vai, Duda, pega a arma Eu nem sei onde é que tá a arma Onde é que tá a arma? Eu vou lá, eu vou lá Eu sou corajoso Ah, o Gunner tá vivo É o Enzo, hein É o Enzo, hein O Enzo aqui é um inscrito do canal Que eu sei Nossa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Protege nós aí, hein Mano Será que vai ganhar? Eu vou ficar aqui em cima da boa Tem quantas pessoas vivas? Quatro? Tá aqui Achei quatro O lobo mau O lobo mau tá aqui São quatro Mano O lobo mau tá vindo O lobo mau Acabou Vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley Não Ele perdeu Ganhou Nossa, o Enzo ganhou Eu sei que o Enzo é um inscrito aqui do canal Parabéns, Enzo E agora vamos pra próxima partida Ó, vamos voltar, galera Só isso aí que tá aparecendo aí Na tela Isso aí Só Vamos Eu jogava merda todos os dias Só pra você ter uma noção Ó, o Felipe já ficou bem calado Tenho certeza que é ele Espera aí Eu vou seguir a Duda, vai É a Duda É a Duda Não, a Duda Não só eu É o verdinho Quem é o verdinho que me matou? Eu vi Calma É o Felipe 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 Eu vi O Felipe tá de verde O Felipe tá de verde E com o mesmo cabelo que eu É o Felipe Caraca Não Mataram Poxa, a Duda A Duda A Duda era xerife Ah, não Eu quero ser merda de novo Não vale A Duda Aniquilou o Felipe, mano É isso aí, galera A Duda é a melhor player do Roblox Agora a gente vai pra próxima partida Vamos lá E é isso aí, galera Só isso aí que tá aparecendo aí na tela Vamos lá Mano Olha aqui Olha aqui Volta aqui Wesley Volta aqui Wesley Ah não, você vai me matar Não, não, não Olha aqui Wesley Vem cá É o técnico Olha aqui Olha a mágica Olha a mágica Cuidado O que? Pera E aí, Duda Duda, vem cá Ó, vamos lá Ó, vamos lá Cadê a Duda? É o quadro barco Tá aqui Não me abandona Eu vou seguir Eu vou seguir que ela sabe Vai fora Quem que é? Quem que é? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu joguei a faca sem querer Eu joguei a faca sem querer Como é que eu pego Ai, 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 ai É o balão Vai, 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 vai Batei Não vale guardar caixão, você tá guardando caixão. Mano, você sabe uns negócios muito loucos. É, eu sei, eu conheço todos os lugares secretos do mapa, por exemplo. Que isso, Duda? Peraí, eu vou te ativar, vai. Ah, Duda sumiu, velho, que isso? Pode ir, Duda! Duda, pega ela, Marota, pega ela! Pega ela, Marota, pega ela! Vai, atira, 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 atira! Atira, atira, atira! Ai, não! Ai, não! O cara tá jogando na frente, eu tava com medo, velho. Eu já fiquei tirando o cara. Tava tremendo, não era dúvida. Boa! Nossa, Loli, eu sei que o Duda é tão feio assim que deixa o cara até... Tá, ó, agora já era, já foi. Ah, o outro tá offline, eu acho. Cadê? Fala onde ele tá pra programar, vai. Tá, não, ó, você passou. Volta, volta. Pra quem? Pra cá? Não, no corredor aí, nesse corredor. Ele tá nesse corredor. Atré do quadro, atré do quadro. Não, não fala! Ah, entendi, safadinho. E o outro, tu tava... Ah, tô preso aqui agora. Ah, não consegui sair. Cadê o outro? Volta. Trancou, encalhou. Volta. Pra cá? Pra cá? Na parede. É. Direita ou esquerda? Direita. Não vola mais nada também. Aqui? Mano, vai acabar o tempo, eu quero ganhar. Cadê ele? Aqui, aqui. Ganhei. 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 Nossa, galera. Eu acho que eu que sou o melhor murder desse negócio. É isso aí, ó. Representei os murders. Representei os murders. E agora, vamos pra próxima partida. Eu aniquilei o Felipe, hein? Vamos pra próxima partida. Poxa. E é isso aí, galera. Eu sou isso aí que tá aparecendo na tela. Só vamos, só vamos. Ele... Ah, meu Deus, eu tô muito perto do Natal. Sério que eu ganhei isso aqui? Só sei. Ó, tá todo mundo junto aqui. Tá todo mundo junto. Eu acho que o Natal não é murder. Eu vou te seguir, Natal. Eu vou te seguir. Ah, ô Felipe, como é que eu sou murder se eu acabei de ser murder? Que massa. Eu tenho certeza que a... Ela... A Duda é. Será? É a Duda. Será? É a Duda. Ah, meu Deus. É a Duda. Eu tenho certeza que é a Duda. Corre. Corre que eu tô parado. É a Duda. É a Duda mesmo. É a Duda mesmo. Corre. Corre. É a Duda. Socorro. Tô vindo. Caraca, ferrou. Corre. 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 Aqui, aqui, aqui. Ele tem arma. Ele tem arma. Ali, morre. Ah, eu morri. A Duda me aniquilou. É a Duda. É a Duda, mano. É a Duda. É a Duda, é a Duda. É a Duda. É nada, gente. Ela não pode ganhar. O que é a Duda? Vai, Wesley. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Deixa eu pro final. 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 Por favor, eu não vou atrapalhar. Não vai deixar pro final, Duda. Valeu, Duda. Vai, vai direto. Entra direto. Mano, foi quase. Tem quantos vivos agora? Dois, quatro, cinco. Não, tem quatro. Que isso. Ela matou muito rápido todo mundo. Ela é muito boa. É melhor jogadora, mano. É melhor jogadora. Nossa, mano. E sabia que tem seis pessoas que são meus amigos que estão jogando? Ou seja, praticamente todo mundo que tá jogando aqui ou é inscrito no canal ou alguma coisa do tipo. Mano, cadê o pessoal? Só tem mais um. Só tem o robótico do Gustavo. O Gustavo tá escondido. Ele tá escondido no quarto. Eu tô fora umas das moedinhas. Pera aí. Vamos, Gustavo. Ah, o Gustavo tá eficaz. Vou falar onde ele tá. Ele tá, tipo, num quarto que tem prateleira. Eu sei, já que é. Fica da boa. Ele tá e fica lá. Nem adianta. Nem adianta. Pode matar ele. Ah, galera. Tudo vai ganhar. Esse quarto aí você passou direto. Você passou direto. Nesse quarto? Esse aqui? Esse aí. Ah, galera. A melhor murder do Roblox ganhou. Olha só. Olha só. Fez até uma dancinha. Olha só. Que isso. É a melhor murder do Roblox mesmo. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal que é muito importante. Ativa o sininho das notificações. E dá aquela passada no canal de todo mundo que participou desse vídeo. No canal da Duda, que ela é a melhor murder do Roblox. No canal do Wesley. E no canal do Felipe. É isso aí. Um beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. Fala um tchau aí, galera. Tchau. 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 Um beijo para os meninos. Um abraço para as meninas. E... Falou. Tchau. 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 Tchau.